Oi, Sérgio, eu vou fazer o nosso café da manhã, você vai querer o quê? Ovo mexido, você vai querer panqueca, vai querer o quê? Mesma coisa de sempre. É, depende, ontem a gente comeu panqueca, ontem a gente comeu torrada. Pode ser qualquer coisa. Qualquer, tem certeza? Aham. Então, ótimo, vou fazer waffles pra gente. Ótimo, muito bom. E você, enquanto isso, vai botando uma vitamina pra gente? Tá bom. Porque assim, vai sendo mais rápido, vai sendo melhor, vai ser ótimo. É, peraí, tem alguém me ligando. Ah, olha, nossa amiga. Oi, Sérgio, bom dia, tá bem? Tá ótima. Oi, bom dia. Liga nessas horas, o que aconteceu? Tão cedo, sim. Olha, então. Meninas, o que vocês estão fazendo? Tomando café da manhã? Aham, eu ia fazer waffles agora mesmo, enquanto a Esther bateu alguma coisinha. Quer vir aqui em casa tomar café da manhã com a gente? Não, não, eu já tô fazendo café da manhã, já tô tomando. Ah, tá bem, então. Então, mais tarde, eu queria chamar você e a sua irmã pra gente sair, sei lá, ir no shopping, comer alguma coisa mais tarde. Mais tarde vocês vão fazer alguma coisa? Ah, eu acho que eu não vou fazer nada. Não? Ah, que bom. Então vamos no shopping? Vamos sair e comprar alguma coisa? Ah, vamos sim. Só que eu tô sem dinheiro pra ir no shopping. Então a gente pode ir na sorveteria, que tal? Ah, pode ser. Por mim, ótimo. É, mas olha, lembrando aqui, hoje as coisas estão na promoção, tá tudo bem baratinho. É sério? Sério? Olha, o dinheiro que você tem aí, mesmo que é pouco, dá pra comprar as coisas, porque tá tudo muito baratinho hoje. Então vamos? Ah, pode ser então. Então, eu só vou tomar o café da manhã, me arrumar, tomar um banho. Ah, ótimo. Tchauzinho. A história, a Deise chamou eu e você pra ir lá no shopping, vamos lá? Vamos. Então, olha, vai ser uma boa ideia a gente ir, né? Sim. Então, eu falei pra ela que a gente tava sem dinheiro, ela falou que hoje as coisas estavam tudo na promoção. Shopping? Promoção? É, pelo visto. Eu acho que o shopping tá ficando pobre, eu tá, sei lá, né? É, mas enfim, ela falou que tá na promoção e que vai dar tudo certo, entendeu? E que o dinheiro que a gente tem vai ser o suficiente. Eu tenho um real, será que dá? Ah, você tem mais do seu cartão, vai menina. Tá bom, eu tenho, tava me enganando. Tô de olho em você. Mas tá, eu vou fazer o Waffles. Saber, já que as meninas, né, não tão com muito dinheiro, e eu falei que hoje no shopping tava com muita promoção e que elas podiam levar dinheiro por quem é, né, o dinheirinho ia dar, eu vou ir hackear. Já que as meninas não sabem que eu sou uma hacker, eu vou hackear o sistema do shopping. E aí, vai tá tudo em promoção. Ai, ai, vai ser tão molazinha hackear. Eu sempre faço isso, né? Já virou terapia pra mim. Ai, pronto, hackeei. Ai, foi tão facinho. Mas também já tô tão acostumada a fazer isso. Hum, eu acho que as coisas eu vou diminuir pra 50%, né? Assim vai tá bem baratinho. Ai, ai, eu adoro ser hacker. Eu acesso tudo que eu quero. É tão bom isso. Tão facinho. E aí, Daisy, já está prontinha? Hum, tô pronta. Vamos? Tão ótima. Como é? Cadê a outra? Tô aí. Cadê a outra? Ah, tá ali. Finalmente, né, menina? Vamos, vamos embora, gente. Ai, que bom que você passou aqui em casa. Olha, eu não tô com tanto dinheiro, então nem sei se vai dar pra comprar alguma coisa. Não, vai dar sim. Gente, vocês têm que ver. Tem muita promoção hoje. Por isso que eu chamei vocês. Porque eu também não tô com tanto dinheiro assim. Ah, entendi. Então vamos lá, né? Vamos tomar as compras. Se não tiver tão cara, compra umas sopinhas. Vamos, vamos. Meu Deus, tem muita coisa em promoção nesse shopping. Ai, Bela, eu falei pra você. Tava tudo em promoção hoje. Ainda bem que eu muniquei, né? É, que bom. Como você tá vindo dessa promoção? Eu não vim em nenhum lugar. Eu acho que ela já veio aqui. Eu já vim quando tinha promoção. Ah, entendi. Vamos lá. Vamos pelos funcionários. Vamos. Nossa, olha o tanto de coisa que dá pra comprar. E eu nem tava com tanto dinheiro. Ai, meninas. Eu falei pra vocês que eu não tenho promoção. Qual lado vocês vão, hein? A gente vai ficar no meio do mundo. Eu tô ficando doida. Tô indo pro lado errado. Você vai pra casa? É, eu tô indo pra minha casa, tá, menina? Ah, tá bom. Tchauzinho, querida. Tchau, meninas. Beijinhos. Beijos. Nossa, estéreo. Agora eu vou renovar meu guarda-roupa. Também. Esse aqui tem muita coisa. Tava muito barato. Eu acho que tava 50% off. Que benção. Nossa, eu tava precisando disso. Eu também tava. Hoje o shopping vai lotar, hein? Vai lotar. Então eu tava até aqui vazio. Eu não entendi isso. É, não. É porque a gente foi cedo também, né? É, verdade. Ai, ai. Foi tão bom hackear e mudar o sistema inteiro do shopping. A gente comprou tanta coisa. Certeza que aquele povo vai sair no prejuízo. Mas eu não ligo. Mas agora eu vou mudar o sistema de novo, né? Porque senão eles vão começar a sair no prejuízo. E aí? Ai, ai. Eles vão falir desse jeito. Eu só queria fazer umas comprinhas com as minhas amigas. Fazer o quê? Porque eles, né? Acho que não vão entrar num prejuízo tão grande assim. Por algumas horinhas, né? Mas eu vou mudar. E aí? Já fez alguma coisa, Esther? Já arrumou a casa? Fez alguma coisa? Não tem nada pra fazer? A gente já fez tudo a semana toda. A gente já saiu ontem também. Ai, não tem mais nada pra fazer hoje. Que tédio. Acho que eu vou ver algumas coisas aqui. Colocar no meu carrinho da internet. E no final não comprar nada, né? Porque dinheiro, eu tô sem dinheiro. Tô lisa. Final do mês. Chega final do mês. A gente comprou, né? Um monte de coisa no shopping. Verdade. Nossa, mas eu comprei tudo que eu queria. E eu nem gastei muito. Ainda sobrou um pouquinho de dinheiro. Porque, meu Deus, ontem tava tudo em promoção. E tinha coisa que tava com mais de 50% de desconto. Tinha coisa que tava 80% de desconto. Eu fiquei, oi? Como assim? Ai, tinha muitas coisas baratas. Sim, tava muito barata essas coisas. Eu não entendi também, mas tudo bem. Não, não. Do nada. Nossa, as roupas estavam muito baratas. As roupas estavam no mesmo preço que os produtos de 100% de desconto. A roupa que eu queria comprar. E a maquiagem, eu consegui. Ai, eu também, eu também. Tava tudo tão baratinho lá no shopping. Esse aí que eu fiz é limpa. Comprei até umas bolsinhas. Mesmo que eu não use tanto. Pois é. Porque eu vou vender tudo depois. Brincadeira. Ó, mas deixa eu ver aqui algumas coisas pra eu colocar. Pior que acho que eu nem tenho tanto dinheiro na minha conta. Ah, olha. A nossa amiga tá ligando de novo. É, oi, Deise. Tudo bem? Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Uhum, tudo sim. Ah, eu também tô ótima. Meninas, então. Vocês já viram o resultado da prova? É, que prova? Como assim? Prova? Aquela de edação. Ah, que a gente fez semana passada? Sim. Ah, tá. Entendi. É, não. Não, não vi ainda. Sai daqui 30 minutos. Mas assim, meninas. Vocês acham que vocês passaram ou não? Ó, eu acho que eu fui mais ou menos, na verdade. Eu acho que eu não fui tão mal. Mais ou menos. E aí, Star, você acha que você foi bem naquela prova de edação que a gente fez? Sim. Sim. É, eu acho que eu fui... Certo, você acha que foi bem? Porque você saiu daquela prova chorando. A gente fez semana passada. Poxa, eu tô é com medo. É, eu também. Pior que eu tô com medo de tirar Natal e ficar de recuperação. Mas tudo sobre controle, né? Vamos na fé e ver o que vai dar. É, mas ainda não saiu não. Sai daqui 30 minutos. Assim que disponibilizar no site, eu te mando mensagem, tá? Tá bom, amiga? Uhum, tá bom. Tudo bem. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau. Ah, era nossa amiga ligando pra gente, perguntando se a gente acha que a gente foi bem naquela prova de edação. Eu acho que eu fui mais ou menos. É, eu acho que eu fui um pouquinho ruim. É, porque eu não sei. Eu acho que eu não tava preparada pra aquela prova. Eu não sabia que tinha prova de direito. Eu soube na hora, assim. Um dia antes. É. Ai, meu Deus. Eu preciso, né, aumentar essas notas aqui. A minha e a das meninas. A gente não pode ficar com nota baixa. Claro, eu não vou aumentar tanto também, né? Porque aí já é demais. Só que eu vou subir um pouquinho a mais. Porque essa nota não tá legal. Se eu tiver já acima da média, eu não vou precisar mudar nada. Mas se eu tiver um pouquinho abaixo da média, aí eu vou aumentar. Porque eu não posso ficar embaixo da média, né? Pronto. Aumentei minha nota, né? Que tava mais baixa do que o possível. Ai, nossa. Eu deveria ter estudado mais. Aumentei aqui. Ótimo. Agora eu tô com o mesmo, né, as mesmas notas que minhas amigas. Que bom. Ó, saiu a nota de redação. E a gente tirou... Ó, a gente tirou setecentos. Setecentos? Uhum. Gente, não foi tão ruim. Foi pra nossa primeira prova, assim, desse estilo? Sim. Eu nunca tirei uma prova que tira setecentos. É que eles têm um novo... Ai, complicação. Mas, ó, deu certo, viu? A gente não foi tão ruim. Que bom, hein? Que bom. Nossa. A gente tirou uma nota boa. Nossa, eu gostei. Até que sim. Olha, vamos fechar nossas séries? Vamos, vamos sim. Bom dia, Esther. Ó, hoje você vai fazer café da manhã, tá? Todos os dias a gente sempre faz café da manhã. Uhum. Mas hoje é você. Uai. Uai, não entendi. É porque eu fiz ontem. Tá bom. Peraí, eu vou ver aqui quantos séries a gente tem. Porque a gente pode ir lá no... Como que é o nome? Lá no... No mercado. Ou no mercado, não. Na padaria pra gente tomar café da manhã. É. Peraí. Oi, Esther. Hum? É, Esther, a nossa conta tá zerada. Não, peraí, peraí. Eu tô vendo a minha conta. Calma. Aqui é a nossa conta. Porque a gente tem duas contas, né? Cada uma tem a conta. E a gente tem a nossa conta normal. Que a gente pega o dinheiro pra poder ir gastando aos poucos. Porque senão a gente vai gastar tudo. Peraí que eu tô vendo a minha conta. A minha conta tá zerada. Deixa eu ver a nossa. É, peraí. Esther. Esther. Quase? A gente tá pobre. A gente não tem nenhum real. Não, não é possível. É, Esther, eu não sei o que aconteceu. Porque a gente tem bastante dinheiro naquela nossa outra conta. Que a gente deixa lá, guardado. Porque a gente só vai pegando aos poucos. Mas a gente não tinha um dinheirinho? Sim, a gente tinha muito dinheiro lá. Tá zerada. E a gente não gastou tudo. Não, eu não. É, porque além do mais, a gente não tirou dinheiro de lá. A gente tava usando que a gente tava com a nossa outra conta. Sim, exatamente. Meu Deus, eu não acredito nisso. Esther, eu não sei o que aconteceu. Será que alguém roubou o dinheiro da nossa conta? Nem tem como, eu acho. Liga pra nossa amiga. Ver se, sei lá, aconteceu mal. É, peraí. Vou ver se é erro do aplicativo, né? Vou ligar pra ela ver se a dela também tá sim. É, vai que aconteceu com ela também. Calma, eu vou ligar pra ela. Atende, 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 atende. Alô? Bom dia. Olha, eu tenho que fazer uma pergunta pra você. O seu aplicativo também tá coisado? O aplicativo do banco? Ele, o meu, não sei o que aconteceu. Se é erro dele mesmo. Mas tá mostrando que a gente não tem nada. Sabe aquele banco que eu e a minha irmã tem? Que a gente deixa todo o nosso dinheiro guardado? Ah, sim, sei. Então, a gente tinha todo o nosso dinheiro lá guardado. Tinha muito dinheiro que ia estar também investindo as coisas, etc. E, simplesmente, eu tô zerada. Aquele banco zerou, sendo que a gente não gastou. Foi do nada. E eu não tô entendendo o que aconteceu. Eu não sei se é o aplicativo que tá coisado. Se deu algum erro, se deu algum bug. Porque até então, o nosso banco que a gente tinha, ele tava zerado. Porque a gente gastou mesmo, um pouco. Só que eu acho que ainda tinha uns 5 reais no banco que a gente usa, assim, sabe? Ah, ué, vocês foram roteados, né? No nosso cartão, na verdade. Ai, olha, já tô explicando tudo errado. Nosso cartão ainda tinha dinheiro. Só que o banco que a gente deixa guardado zerou tudo. Tudo, tudo, zerou. Todos os contos. Tudo, tudo, tudo. Gente, que loucura. Ai, meu Deus do céu. Aconteceu isso com você também? Olha, meninas. Então. Olha, eu acho que eu já sei o que tá acontecendo. Venham aqui em casa, tá? Eu vou explicar tudo pra vocês. É, tá bom, então. Nossa, ela sabe. Eu passo de pijama mesmo? Pode, vem ver o que vocês quiserem. Então, ótimo. Nossa, que pijama estranho. Parece que tá sujo. Não. É só porque ele é preto. É por causa dessa cor. Entendi, então agora vamos logo. Mas essa cor não é preta. Essa cor é meio... Por de terra. Ah, tá, essa cor da parte de cima? É. Ah, tá. É uma cor meio creme. Não meio creme, é meio begezinho. É creme, meio creme, né? É meio bege também, né? Ué, que lugar é esse, Daisy? Meninas, me sigam. Venham aqui. Deixa eu ver o seu recorte. Aqui, ó. A gente vai descer. Uau. Isso. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha, meninas. Pelas minhas pesquisas, vocês foram hackeadas. Não, pera, pera, pera aí. É o Daisy. Primeiramente, por que na sua casa tinha aquele elevador estranho que desce pra esse lugar? E por que que tem tanto computador? Olha isso daqui. Ah, meninas. É porque eu hackeio também. O quê? Sim. Oi? Você é uma hacker? Sim, eu sou. Como assim? Como assim? Pera aí. É, meninas. Então você é uma hacker? Sim. Sabe no dia que os preços estavam, né, baixos lá no shopping? Sei. E eu que hackeei o sistema. Pera aí, quê? Sim. Aí ficou tudo baixo. Você hackeou? A gente fez as compras, sim, meninas. Eu não acredito nisso. E, ó, olha, a conta de vocês, meninas, o dinheiro, né, e tudo mais, foi pra outro país, tá bom? Mas eu vou dar um jeito de recuperar. Pera aí. Mas se a pessoa que hackeou a gente e você é uma hacker... Não, não fui eu hackei, não, tá? Ai, olha, meninas, eu sou do bem, tá? Eu não sou uma hacker que fica pegando dinheiro das pessoas e tudo mais. Eu só mudo algumas coisinhas, mas depois eu vou comprar. Mas fez aquele negócio lá do shopping? Ai, mas era só pra vocês comprarem. Depois eu voltei o sistema normal, pra eles não saírem no prejuízo, né? É, verdade, tá certa. Mas será que você vai conseguir recuperar? Eu já tô começando a ficar com medo. O nosso dinheiro tá onde, especificamente? Olha, meninas, pelo que eu tô vendo aqui, tá em outro país. Nossa, tá muito longe. Ai, bem mais longe que isso. Meu Deus. Ó, deixa eu dar uma localizada. Venham comigo, meninas. É, tá bom. Vamos lá. Eu vou ter que vir pra esse computador, porque esse é melhor. Olha, meninas, pelo que eu tô vendo aqui, esta pessoa que hackeou vocês toda hora tá mudando de conta. Eu acho que é porque ele tá hackeando outras contas também. Ele sabe que a gente tá localizando ele, então ele tá usando um aplicativo pra mudar a localização. Ai, meninas. Eu não acredito. Eu vou tentar entrar, né, nesse país. Mas eu não tô fixa exatamente nele, então vai dar um trabalhinho a mais. Mas eu vou tentar, tá bom? Tá, tá bom. Vai dar certo. Calma. Meu Deus, que loucura. É complicado. Loucura, né? Ai, meu Deus. Se a gente não conseguir recuperar, a gente vai ter que vender nossa casa. A gente vai ter que vender tudo. A gente vai ter que viver numa vida pobrezeira. Ah, tá entendido. Deixa eu colocar. Ai, Star, vamos pra casa enquanto isso. A doença precisa de concentração. Com certeza, meninas. Eu ligo pra vocês, tá? Tá bom. Vamos lá, Star. Tem comida? É pior que não, meninas. Tem uma máquina de Coca-Cola ali atrás. É, se quiser. Eu quero. Pega lá. Então pega lá e já vamos embora. Aqui, ó. Ó, aqui tem uma máquina. Pegou? Vou pegar uma também. Vamos lá, meninas. Olha, eu tô dando um jeito aqui, tá? Tá bom. Espero que dê certo. Ó, menina. Não vai fazer andar aqui reto? Eu tava dando a volta. Não sei porquê. Ai, eu tô preocupada. Também. Ai, meu Deus. Eu acho que a gente vai perder tudo, Star. A gente vai ter que pegar todas as nossas coisas e voar lá pro Japão, porque a gente não vai ter mais dinheiro aqui. Não, não fala isso. Acho que a gente vai ter que mudar de casa também. Porque, olha, ela falou que é muito difícil. E pelo que eu tava pesquisando a volta, tem um hacker que vive fazendo isso e é raro as pessoas conseguirem pegar o dinheiro de volta. Porque ele fica toda hora mudando meio que a localização com um aplicativo que muda. Então, ela entra, tipo assim, em um site de algum país, entendeu? Ela vai tentando lá e no final nem é aquele país. Entendeu? Oh, meu Deus. Ele fica usando aqueles aplicativos. É muito complicado. Eu não sei se ela vai conseguir. Eu espero que ela consiga. Ela vai. No começo, na hora que ela falou que ela era hacker, eu achei que tinha sido ela. Eu também. Já que ela... Ela... Para ela ter falado antes. Então, mas como ela é nossa amiga, não teria o porquê ela fazer isso, né? Pelo amor de Deus, né? Ai, eu só sei que, olha, a gente vai perder tudo, eu acho. Ai, meu Deus. Eu nem acredito em uma coisa dessas. Mas vai dar certo, tá? Vamos respirar que vai dar tudo certo. A gente vai recuperar tudinho. Né? Sim. Então, ótimo. Ai, meu Deus. Acho que a gente vai ter que ir embora do país, Esther. Porque a gente não vai ter mais dinheiro aqui. A gente vai ter que estar com a nossa família lá na Europa. Certeza absoluta. Calma, né? Ela tá conseguindo. Eu espero que ela consiga. Mas a nossa amiga talentosa, ela vai conseguir. Eu espero. Já peguei aqui as roupas. Agora eu vou colocar junto lá com a pilha de caixas. Meninas! Dois são adeus. Oi. Oi, tô entrando. Oxe, o que vocês estão fazendo? A gente tá arrumando nossas coisas pra gente ir embora. Porque a gente vai ter que vender a casa, já que a gente não tá conseguindo recuperar. Não, vocês estão doidas? Eu consegui recuperar. O quê? O quê? É sério? Sim. Meu Deus, eu não acredito. É sério mesmo? Eu vou falar quanto de vocês. Peraí, peraí que eu vou abrir isso agora. Calma, calma, calma. Cadê meu celular? Ai, peraí, meu celular tá lá em cima. Ai, meu Deus, eu não acredito em uma coisa dessas. Pera, pera. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, é verdade. Olha aqui. Daisy, você é simplesmente incrível. Você é a melhor pessoa dessa vida. Não é possível. Você... Ah, meninas, eu falei que ia demorar algumas horas, mas... Olha, depois dessa, se você quiser, a gente compra todo o sorvete do mundo pra você. Não, não precisa. Tá tudo bem. Olha, obrigada de verdade. Você realmente é uma hacker do bem. Enquanto tem vários hackers aí, né? Sendo do mal, que... Nossa. É, então, pra vocês verem. Fazer essas coisas. É, as pessoas que fazem isso realmente não devem nem ter compaixão no próximo. Porque, olha, essa experiência que eu tive, eu não desejo a ninguém. É horrível. Mas, ó, tá certinho o dinheiro, né? Tá, tá tudo certinho. Veio interaço. Acho que ele não gastou nem um centavo, nem deu tempo. Com a nossa amiga hacker. É. Sendo arrasada, né? E, ó, eu quero que você me ensine um pouco, se você quiser me ensinar. Ah, se você quiser aprender... Eu quero aprender. Ah, não, não importa. Nossa, pra fazer isso aí que você fez, eu aprendo? Tô chocada. Chocada passada. É, dá pra ver pela sua cara. Tá sem reação, né? Ai, meninas. Eu acho que se eu, né, se eu pedir pra vocês uma aguinha, um banquete, na verdade, eu acho que já... É um agradecimento bom. Ótimo. Então eu vou esperar o banquete. Tá bom. Banquete não, um arroz. Ah, eu quero um banquete. Uma comidinha boa. Jogandova. Batata pá. Ai, eu não acredito. Essa hacker me descobriu e devolveu o dinheiro que eu peguei das meninas. Ela se devolveu pra conta delas. E agora tá tudo bem seguro. Eu não consigo hackear de novo. Ah, mas essa hackerzinha. Eu ainda vou encontrar ela. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou estragar todos os hackers dela. Ela vai ver. Ela não vai conseguir mais entrar no sistema dela. Ela tá ferrada quando eu descobrir. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.